C-390 Milênio da Embraer disputa contratos que podem chegar a 100 aviões na Índia e Arábia Saudita. Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. O cargueiro multimissão Embraer C-390 Milênio disputa contratos na Índia e na Arábia Saudita que podem representar encomendas de até 100 aeronaves, o que tornará o jato um dos maiores casos de sucesso no mercado global de defesa e segurança. Até o momento, a Coreia do Sul foi o sétimo país a selecionar o C-390 Milênio para sua força aérea, depois das forças militares de Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca. Não é à toa, o setor da defesa de segurança da Embraer fechou o ano passado com 25% de crescimento nas receitas em relação ao ano anterior, um adicional de 2,5 bilhões de reais. O segmento foi especialmente impulsionado pelos maiores volumes de venda do C-390 em encomenda. Abre aspa. Estamos muito otimistas com as perspectivas para a defesa, especialmente o C-390 Milênio. Estamos em fase de contratação dos países que anunciaram a seleção da aeronave e a outras companhias em andamento, disse Francisco Gomes Neto, presidente e senhor da Embraer, durante teleconferência sobre os resultados financeiros da companhia. No começo de fevereiro deste ano, a Embraer defesa e segurança anunciou um acordo com a Mahindra Defesa System da Índia envolvendo o C-390 Milênio. Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal. O objetivo é cumprir os requisitos da Força Aérea Indiana para a aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão em seu próximo projeto de aquisição de aeronaves. Segundo Gomes Neto, a compra pela Força Aérea Indiana pode representar um contrato para até 80 aviões. Abre aspa. Estamos caminhando bem, mas o prazo é muito difícil de a gente estimar, mas talvez algumas coisas entre 2 e 4 anos, afirmou o presidente da Embraer. Na Arábia Saudita, a parceria da Embraer foi com a empresa Samy Saudite Árabe Militar Indústria, também visando a venda com cargueiro no Oriente Médio. Estamos tendo várias ações e tem uma boa perspectiva ali também, para talvez até 20 C-390 daquele país, mas é difícil prever. Mas estamos muito otimistas com as oportunidades na Arábia Saudita e no Oriente Médio como um todo, disse Gomes Neto. Além disso, o presidente da companhia disse que os Estados Unidos da América também são um mercado potencial para o C-390. Abre aspa. É um produto muito atualizado que pode trazer muitos benefícios para as forças armadas americanas, pela sua eficiência, pelo seu nível de tecnologia, para poder operar com frotas menores e mudar de uma missão para outra em tempo muito curto, explicou. Segundo Gomes Neto, a Embraer está, abre aspa, revisando a estratégia do C-390 da milênio nos Estados Unidos da América para aproveitar todo o potencial da aeronave. Me diz aqui embaixo se vai rolar essa parceria dos Estados Unidos da América com a Embraer relativamente ao C-390 milênio. Agora, a China cria a nova geração de catapulta eletromagnética para lançar aeronaves baseadas em porta-aviões. Uma nova geração de catapulta eletromagnética para alcançar aeronaves baseadas em porta-aviões que permite aumentar significativamente a carga útil da aeronave foi inventada por cientistas chineses. A novidade relatada pela South China Morgan Post se opera de acordo com o mesmo princípio dos veículos elétricos, abre aspa. A nova catapulta é compacta, tem uma estrutura simples, é leve e não requer um sistema de energia complexo, fecha aspa. Cita a publicação extraída de um relator de uma equipe de desenvolvedores liderado por Ye Le Jin, professor associado da Escola de Engenharia Mecânica e Energia da Universidade Tecnológica de Pequim. Segundo o documento, o novo dispositivo pode acelerar uma aeronave de 30 toneladas de 0 a 70 m por segundo em 2,2 segundos. Para a catapulta eletromagnética tradicional, são necessárias mais de 3 segundos para desenvolver uma velocidade de 66 m por segundo com caça de 13 toneladas. Além disso, a nova catapulta é capaz de parar uma aeronave que se move a 72 m por segundo em 2,6 segundos. A catapulta funciona de acordo com o mesmo princípio de recuperação no caso dos veículos elétricos. O dispositivo acerela uma roda pesada até altas velocidades e, em seguida, transfere energia cinética para uma roda de enrolar que puxa um cabo de aço fixado ao trem de pouso da aeronave, fornecendo a velocidade necessária para o caça. Durante a frenagem, a catapulta funciona de modo semelhante, porém, a direção da rotação da roda é alterada para a oposta. Até agora, apenas os Estados Unidos da América possuem navios equipados com catapulta eletromagnética, porta-aviões do tipo Gerald Ford. As forças navais do Exército de Libertação Popular da China, EPL, têm dois porta-aviões. O primeiro deles é o Liaoning, construído com base no cruzador soviético de transporte pesado Variang, projeto 1143 adquirido na Ucrânia por inacabado. O segundo porta-avião, Shandong, foi inteiramente construído pela China, baseada no Liaoning. O terceiro porta-avião chinês, Fujian, foi lançado a água em junho de 2022. Eles são maiores do que seus predecessores e serão equipados com catapulta eletromagnética para o lançamento de aeronaves baseadas em porta-aviões. Atualmente, o navio está em testes de atração. Sua transferência para a frota da EPL é esperada para 2025. A China não para de estar na cola dos Estados Unidos da América. Dentro de breve, veremos que a China estará mais perto ainda dos Estados Unidos da América com o seu copepasse de tecnologia. Então é isso aí. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. A China não para de estar na cola dos Estados Unidos da América. A China não para de estar na cola dos Estados Unidos da América.